Ei, 2088, AP92, tá falando sutil Eu só enxergo essa luz além do tempo Quero laricar um cup nudos na minha lambo Mas fazendo versos que entendo e não só lendo Pedindo desculpa de ações que nem me lembro Vejo no jornal da sala terminar episódios Vejo fala da polícia e minha mãe encher de ódio Tá perdendo o foco, cã, tipo Ei, tá perdendo o foco, pô Tô martigando e buprofeno Pra ver se essa do Olivi Só custa cês comer feno Pra entender essa regalia Reflita onde está, não onde você estaria Entenda seu estado, eu não falo de estadia Coração vive de noite, mas a mente estadia E se o sol não nascesse, será seu, me inspiraria? E se o rap morresse hoje, o que me restaria? Só o resquício da metade de um terço da minha vida Paga essa bolsa da fenda Cuspe no verso que ofende Racistão que falta te incendiar É o pastor que falta te acediar Tacando fogo na igreja com a mão calejada Com o cofre de breja pensando na filha da puta safada Que conta mentira nas costas e me beija Não acredito em certeza, pô Tô indo na correnteza, vou Mesmo que bata tristeza, tô em busca da riqueza, pô Fumo cigarro pensando na vida Tomo café e maracujina O Red Bull e prometazina Tênis da Nike, blusa da Adidas Eu não sou bipolar, mas amo contraditório O que te contradiz é o contrário de estar no pódio Não fode, não fode, não fode Não fode Notas na me beck para, cena na me beck para, managuara de vivar O coração rodoviário se enquadrar em nós Primeira formação de quadrilha Baixa o tom da voz, olha nós Virando notícia Muita marra, muita rima, grave vibra e adocica Pisa devagar se não conhece essa trilha ainda Simplificam as palavras quando repetidas Ao meu favor, sem a pavor, eu sempre utilizo Veneno na ponta do dedo que aponta pra ti Eu pego no espelho e encarando um inimigo Qual é desse cara amargurado? Não consegue ver ninguém Vencendo máscaras tão penduradas Desgastadas pela santeca Eu venho poucos companheiros e muitos conhecidos sim XI Love, UiM, diz o que tu quer de mim Essa diz pro sal que sinto Quando essa interna em meu tempo Não economia o desempenho Mais reconhecimento Como eu tô nas minhas mídias Na equidida, dois ou três Duas escolhas sempre teve Venho mal, perspectivas, ramaletes Caralho VXIA batida é uma noite de núpcias Olha pra Manaus, é o norte do Brasil, porra Riboprofeno alivia um pouco a dor Mas caminhar é necessário sempre Bola pra frente, pés no chão Bora Quase 2088